Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu tô bem roquinha, mas vou gravar hoje um vlog aqui pra vocês Estamos no Shopping Serra Sul E hoje nós vamos fazer um lanchinho Aí eu tô aqui com a minha mãe, com o meu irmão Alex, que veio lá de São Paulo A esposa dele, a Manu, a Vi, a Jennifer e meu esposo E daqui nós vamos comer um Mac aqui, já já mostro pra vocês Mas eu vou fazer um miniturre aqui rapidinho pra vocês conhecerem como que é, tá bom? Então bora pro mais um vídeo Gente, estamos aqui no Shopping Serra Sul O David tá aqui admirando essas obras de arte Tá aqui o Instagram de quem fez, é roberto.simões Olha aí, gente, que bonitas obras Ó Bonito esse aqui, hein? Gostei Aqui na frente tem mais uns Olha que lindo esse Gente, não repara na voz que eu tô meio agripada, viu? Ai, que lindo Gente, eu adoro arte Olha só Quem é esse aí? É o olho É a Monalisa Ela mexeu o olho Ela mexeu o olho Ó, gente, aqui é bem legal Tem onde pegar aqueles ursinhos com gancho Aqui o Cinemark E aqui o pessoal tá jogando boliche Olha lá que legal Vem, Manu Aqui tem o Cinemark que eu falei pra vocês E aqui a maquininha De pegar os ursinhos Que na verdade são Ursão Grande Olha lá Que legal Bora, filho Aí, ó Olha lá que legal O marido acabou de chegar aqui Com um refri Com um lanche Lá vem a minha cunhada ali tentando equilibrar Olha lá meu irmão A Jennifer E aqui temos batatinha Olha a cara da minha mãe De quem tá com fome Quem tá com fome A mãe Vamos comer, comer, comer Olha E é isso, pessoal Aqui temos Big Meat Big Mac Aqui tem batata Ali, refri E é isso Vamos papar agora Esse daqui eu sou diferenciado Aqui a franquia E a coca Tá sobrando um pouco de franquia Ai, que bom Bora papar Aí, gente Chegou Big Mac Big Shedder A cara de quem vai comer Bora comer Já já eu volto aqui Tá bom Vamos me pegar pra tacar Tinha batata Queria comer a primeira batata Uau, já chegamos E olha aqui como estamos Todo mundo deitado pra dormir Tá muito frio Minha mãe tá aqui fechando a porta Olha lá ela Boa noite pra vocês Boa noite Boa noite Boa noite, noite, noite E aqui, ó Todo mundo deitado também Não dá pra dormir sozinho Tá muito frio Tá muito frio, né? Uhum E assim vamos finalizando Esse pequeno vídeo Mas só pra não passar em branco E compartilhar mais um pouquinho Do momento com vocês, né? Então, um beijinho no coração E até os próximos vídeos Tchau Tchau